livro da Eliana Barbosa, tá aqui o livro cara a cara com alguém muito especial que é você mostrar aqui de novo, Cássio, joga pra mim aqui olha aqui, é o livro da Eliana Barbosa o pessoal também pode adquirir esse livro aqui vou aproveitar e mostrar o outro também cure suas mágoas e seja feliz esse aqui é o do Fernando Vieira Filho tá aqui com a gente, olha só tá lá, comprar o livro, pode ser por esse telefone 99972 4053 é o telefone do WhatsApp, Fernando compra pelos dois, né? aí compra, o frete já é gratuito a gente manda entregar o livro, tá a 30 reais qualquer um dos livros e lá nessa loja, lá nós temos também DVDs, audiolivros tá entendendo? e tudo sem frete o frete já tá incluso no preço que é 30 reais e a gente ainda dedica pra vocês tanto eu quanto a Eliana, a gente já manda com a dedicatória é, eu tava dando uma passada aqui nos dois tem assuntos interessantíssimos aí que com certeza vai encaixar pra muita gente tranquilo tranquilo bom ok Obrigado.